O serviço de internet é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Nesse cenário, é cada vez maior a disseminação da internet por fibra ótica. E a Intelbras desempenha um papel importantíssimo nesse movimento de transformação. Desenvolvemos soluções completas para atender as necessidades do mercado brasileiro de provedores e integradores, permitindo que forneçam seus serviços com confiabilidade, performance, qualidade e agilidade. Assim, a fibra ótica chega até empresas, residências, condomínios e cidades digitais. Seja no meio residencial ou corporativo, provedores podem contar com o portfólio completo para entregar dados, serviços sob IP como voz, segurança, streaming e ainda, no caso de empresas, um acordo que reduz o tempo de resposta para reparos e manutenções. Já os integradores, para conectar cidades, podem se beneficiar de câmeras com inteligência artificial, utilizadas na otimização do trânsito e no reconhecimento de pessoas. Contam também com soluções para a interconexão de secretarias e órgãos municipais e monitoramento de áreas críticas da cidade, que possam ser afetadas por condições climáticas. Já no cenário de empresas e condomínios, integradores têm acesso ao uso de serviços sob IP, como comunicação, segurança, portaria remota e controle de acesso. O portfólio da Intelbras tem produtos para todas as necessidades de provedores e integradores, não importa o tamanho do seu projeto. Procure seu distribuidor ou revenda de confiança para encontrar as soluções ou acesse nosso site para saber mais.